Duvido! Vamos agora ver Raul Zil e o Rei Roberto teve uma festa bacana. Alô, Raul! Vamos ver! Vitória! Vamos aplaudir! Boa noite! Programa Raul Zil. Hoje é uma noite setaneja, gravação de DVD. Muitos artistas, muita gente famosa. E pra me acompanhar, vamos aplaudir Raul Zil e o Rei Roberto Carlos. Garota na chuva ou no verão. Começa agora a programa Raul Zil com o Roberto Carlos e Raul. Agora eu vou chamar Luan Santana. Luan Santana de Carapicuíba. Te dei o sol, te dei o mar. Ainda mais alguma outra coisa? Ainda não. Parece o Murilo Vinícius também, um pouco de rosto, né? Luan Santana já é ruim. Imagina o couve do Luan Santana. É pra f***. Grande Rubinho. E aí, Rubinho? Piada pronta. O cara me vê? Rubinho, p***. Piada pronta. Eu fiz uma música pro Rubinho. Pa-para-pa-para-pa-para-pa-para. Jean. Giovanni. Giovanni. Ah, ô Zil. Foi o primeiro anão a trabalhar. Eu fui eu que lancei você na televisão. Lembra que eu gravei com você? Vamos aplaudir. Você lembra de mim da outra festa? O que eu lembro? Poxa, é espetacular, p***. Pariu o aplauso agora. Produção. Produção entra aqui, tem os homens da produção, manobrista. Batendo palma aí. Que vergonha. Que vergonha de ser gostosa, p***. Vamos aplaudir! Respeita, p***. Você é casado, tem dois filhos. Eu sou casado, mas não sou acapado, meu amigo. A minha mulher sempre reclama que eu não reparo na tintura e nas luzes do cabelo. Mas em você eu reparei o que você fez. Você quer fazer luzes? Pera aí, daqui. Vai daqui. Viada pronta. Cheu, su, su, ca, ta linda. Tabá, grupá, c***. Tá pro chão do ferro? Só empurrando. P***. Viada pronta. A sua amiga de programa, primeiro é a outra que fala errado. Coloca os erros de português da Jaina Bertone. Daqui a pouquinho vou te mostrar uma matéria que eu e o Miro fez. A gente fizemos dois. Nossa, velho. Você sabia que o Franco já foi cantor? Como é que era a música? Quero que você me aqueça nesse inverno. E que tudo mais para o inferno. Ponto para o gol, velho. Tão dizendo que a gente tá com a cara de capeta igual aqui, ó. Bota a foto aqui do lado. O que você tá fazendo depois do BBB? Tá fazendo a escolinha do Gugu. O Gugu já chegou e já veio cá, você ou não? Não, imagina. O Gugu é maravilhoso. Ele elogia. O Gugu elogia? Nossa, que batom bonito. Onde você comprou esse gloss? Você viu a Cacau lá em cima ou não? Ela é casada, a esposa tá ali, bicho. Você nunca traiu a sua mulher? Não, casei... Não... Gaguejou! Tá fudida! Céada! Uma das vozes que dão tesão na gente. Boa noite, telespectadores. Boa noite. Sua voz que é grossa? SBT Repórter, cê mostra aquela p*** que adoro. É matéria imputida. Tráfico de droga. O que é isso? Tá louco? Eu me empolguei que eu jogava bingo e os filhados fecharam os bingos. Pulinho, pulinho. Cê tá solteira, casada? Eu estou casada. Onde tá o marido? Tá aqui. Ah, é aí, rapaz. Ele me conheceu feio e pobre. Sabrina, cê ouviu o que ela disse? Cê podia tá com aquele menino lá, roiano. Mas tá não, tá com... Vai, Sabrina! Dá mais uma voltinha pra ir embora. Cê tá namorando com o Kiko? Que Kiko? Kiko? Kiko grande. Kiko cheiroso. Kiko cheiroso. DVD, como é que tá? A gente gravou dois clipes em 3D. Que maravilha. Mas ninguém tem essa a** em casa. Kiko é teu filho mesmo, cara? Tem 3 metros e meio. Funda do Kiko vem aqui, né? Eu fico cheirando o saco dele. Parabéns pelo show lá em Jerusalém. Ah, obrigado. Cê voltou quando de Israel? Eu voltei agora há pouco. Cheguei agora, vim andando. Paguei promessa. Fui no Muro das Lamentações, cantei hebraico. Avala, guira, lava. Agora no programa Raulzinho, uma criança sertaneja, Rafaelzinho! Eu quero que risco meu nome na sua agenda. Esqueça o meu telefone e não me ligue mais. Não se interessa se ela é corona. Um dos maiores ensabuadores de mulher da Record. O nome é um perigo, ele anda na Record. A mulherada já fica, já no... Todas as estagiárias do Record News comeu todas. Quem tem estagiária lá? Já pegaste uma paniquete ou não? Peraí, se você... Caguejou! É possível sentir prazer lá atrás, bicho. Ué, lógico que sim. Que maravilha! Qual é o segredo do relacionamento? Aqui é papo fino. Papo fino? A gente que trabalha em emissoras de rádio e televisão, A gente não tem aquela coisa de entrar às oito da manhã e sair às seis. A gente entra às oito e sai às seis. Você começou fazendo fofoca, né? Hoje você faz pipinho, hein? Ô, meu, ô, ô... Não, para. Desculpa, pode ir embora. Eu queria convidar vocês pra passar na passarela. Vocês têm coragem? Vocês têm coragem? Vocês têm coragem? Passarela? Vocês têm coragem? Não é aquela passarela que fica nas alturas? Mas é perigosa aquilo, né? Isso é um cagão, isso aqui é um arregão. Vão me zoar, pode zoar, mas é um medo. Isso aí não pula nem pra pegar peixe. Que vergonha, hein? Tapeçaria, é? Você gosta do programa Raul Gil ou não? Eu sempre faço um merchan de produtos incríveis e o que eu indico.